E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje uma super corrida de quadriciclo blazer, mano, essa corrida é muito foda. E antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Antônio, para o Jujuca e para o Lucas944M, pessoal. Galera da Patifaria aí, representando nesta madrugada de segunda para terça, jovens. Pois é, o bagulho é louco, tio. Bom, então, vamos lá, quadriciclo muito louco passando por... Olha, mano, se liga nessa pista. Um monte de quadriciclo passando para os prédios, velho, tipo, é corrida de teatro, tá ligado? Então é dificílimo. Ih, cacete. Puta, sério que eu não bei na primeira curva? Eu não queria, eu não queria, eu não acredito nisso, não acredito. Ah, não tem primeira ainda. Então o resto da galera também cagou no pau. Ó, o outro ali foi de novo. Sai daqui, rapaz. Consegui. Ai, caralho, nossa senhora, eu peguei grande. Demorou. Tem mais um salto aqui, ó. Vamos lá, com calma, com calma, com calma, com calma. Beleza, posicionei, turma. Turma, 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 turma. Eita, caralho. Ó, merda. Caraca, caí. Respawna, respawna, meu filho. Eu tô em primeiro, pessoal. Porque como eu fui primeiro a pegar os nitros, o pessoal não tá conseguindo pegar o nitro, tá ligado? Então eu tô na vantagem, eu tô na vantagem. Ai, cacete, o Blazer me entorta. Ai, meu Deus do céu. Eu quase voei ali na hélice, né? Meu Deus do céu, mano. Que bagulho insano. Vamos de novo, pera aí. Tem que ir mais devagarzinho. Sai, 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 Antônio, sai, Antônio, sai, Antônio. Sai, sai, sai. Boa, peguei primeiro, bora. Ah, garota, acertei. Agora eu acertei. Olha aí, ó. Oh, man. Que merda. Oh, gente. Aliás, desculpa, viu? Eu tô parando com essa mania de falar esse negócio. Vocês perceberam? Eu tô me esforçando. Mas juro que eu vou parar de falar inglês. Desculpa, gente. Às vezes a gente pega mania, né? O pessoal é mó bravo. Não fala essa bosta. Você é um filho da puta, gente. Mania a gente pega, né? Mas eu tô resolvendo já. Vai, eu tô falando bem menos. Por favor. Bem menos. Enfim. Vamos lá que eu me ferrei aqui de novo, que tá difícil pra cacete. Vamos lá. Pera, com calma. Sobe na passarela. Não para. Vai, turba. Turba, turba, cacete. Nossa senhora. Consegui. Puta merda isso aqui. Fazer curva. Com esse quadriciclo horrível. Consegui. Beleza. Mais um. Agora eu tenho salto aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Agora pra cá, velho. Nossa, eu vou conseguir dar uma volta. Mentira. Ai, 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 ai. Ai, não. Errei. Não acertei. Nossa. Dei de cara com o prédio, velho. Que situação que a gente tá de cara com o prédio, né? Só no GTA mesmo, jovens. Beleza. Eu tô em primeirão ainda. Com muita calma, a gente vai jogar pra cá. E vai cair ali no prédio aqui, ó. Sem turbo mesmo. Eita, nóis. Pô, garoto. Agora vamos pra cá de novo, ó. Posicionei. Turbei, 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 turbei. E terminamos em primeiríssimo lugar, jovens. Pois é. Sabe por quê? Porque o hashtag sou mito, pessoal. Só de você colocar isso nas redes sociais e compartilhar este vídeo, você com certeza vai ficar muito melhor. E seu pipi vai crescer e coisas boas vão acontecer. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito e o link deste mapa incrível de quadriciclo está aí na descrição. Fique de olho no canal, já teve um vídeo de GTA, vai ter outro. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!